Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou trazer um artigo para vocês sobre politicamente correto a continuar um pouquinho a abordagem desse tema de filosofia que a gente... que eu coloquei aqui no canal alguns dias atrás sobre a escola de Frankfurt e esse é um outro texto publicado ontem, antes de ontem, no site do Instituto Mises e vai falar sobre mais ou menos a mesma coisa, vai dar um pouco mais de foco na questão da liberdade de pensamento a história do politicamente correto então eu espero que vocês gostem do texto, quem escreveu ele foi o Julian Adornay foi publicado na quinta-feira, dia 29 de março de 2018 alguns dias atrás e vamos à leitura o politicamente correto ataca um direito humano básico a liberdade de pensamento e de expressão o ser humano é um animal dotado de capacidade de raciocinar, imitar e imaginar mas não só, ele é também um animal dotado da capacidade de verbalizar e comunicar suas ideias com o propósito de persuadir seus interlocutores trocar informações com eles ou simplesmente expressar suas emoções a capacidade de se expressar de maneira complexa e argumentada constitui um traço distintivamente humano o qual, ademais, é em grande medida responsável pelo nosso progresso civilizatório mais ainda, a capacidade de se expressar livremente é um mecanismo por meio do qual o ser humano mantém a sociedade funcionando é em decorrência da liberdade de expressão e da capacidade de articular ideias que as pessoas conseguem apontar problemas explicá-los, solucioná-los e tentar chegar a um consenso mas há o outro lado a transmissão de ideias também representa um foco potencial de conflitos entre os seres humanos um determinado conjunto de ideias sobretudo quando estas não fazem parte de nossa identidade cultural pode nos parecer rechaçáveis criticáveis ou mesmo repugnantes ou seja, as ideias não só nos seduzem como também podem nos molestar e em ocasiões podem nos molestar sobejamente e isso é inevitável por ser capaz de pensar e de se expressar o ser humano sempre poderá soar ofensivo a terceiros a evolução se deu por meio do debate aberto durante séculos os indivíduos chegaram ao ponto de se enfrentar mutuamente até o extremo de se aniquilar por causa das ideias as guerras religiosas foram em última instância guerras sobre ideias sobre concepções heterogêneas e contrapostas acerca da transcendência pelas quais muitos estavam dispostos a morrer e a matar a forma que socialmente descobrimos para evitar nos enfrentarmos e nos agredirmos por causa de nossas ideias dispares foi a tolerância mútua um programa ideológico que politicamente se cristalizou naquilo que hoje chamamos de liberalismo uma tecnologia para evitar a guerra civil como de maneira clara e evidente definiu o filósofo Scott Alexander as ideias liberais nos ensinaram o segredo para podermos conviver em paz aceitarmos tolerar mutuamente as ideias dispares e incorremos em argumentações racionais para resolver nossas discordâncias foi assim que a civilização evoluiu a censura estimula a intolerância obviamente nosso desafio sempre foi tolerar aquelas ideias ou expressões alheias que nos ofendem e não aquelas que nos agradam ou entusiasmam somos tolerantes quando respeitamos o dissenso e não quando recriamos o consenso e somos mais propensos a tolerar as ideias alheias quando os demais toleram as nossas se um grupo de pessoas vê suas ideias sendo silenciadas e censuradas ele perde toda a razão estratégica para tolerar as ideias alheias consequentemente quando um grupo politicamente influente consegue instituir a censura sobre aquelas ideias alheias que consideram ofensivas essa ação bem sucedida começa a atrair imitadores a tendência natural é que outros indivíduos que também se sentem ofendidos por outras ideias passem a exigir as censuras dessas ideias como consequência o debate vai se tornando cada vez mais manietado pior quando um grupo vê suas ideias sendo censuradas a tendência é que ele redobre a aposta em suas ideias tornando-as ainda mais agressivas podendo-se degenerar em violência física assim qualquer sociedade que opte pela censura ainda que branda está continuamente colocando em xeque a resistência de seus pactos implícitos em torno da liberdade de expressão em última instância a tolerância mútua é em certa medida um equilíbrio potencialmente muito frágil quando um grupo se sente que suas ideias já são suficientemente toleradas pelos demais ele pode, de um lado se limitar a tolerar as ideias alheias mas, de outro pode também cair na tentação oportunista de tentar censurar marginalmente aquelas ideias ou expressões de terceiros que lhes ofendem causando ainda mais distúrbios esse tem sido o caminho escolhido pelos adeptos do politicamente correto o politicamente correto como ferramenta de controle o adjetivo politicamente correto é usado para descrever linguagens ou ações que devem ser evitadas por serem vistas como excludentes ou ofensivas em tese o politicamente correto defende a censura de ideias que marginalizam ou insultam grupos de pessoas tidos como desfavorecidos ou discriminados especialmente grupos definidos por gênero raça ou preferências sexuais no entanto ao defender a censura das ideias consideradas ofensivas o politicamente correto nada mais é do que uma ferramenta criada para intimidar e restringir a liberdade de expressão ao proibir a livre manifestação de ideias a respeito de uma miríade de assuntos o politicamente correto funciona como uma linha de montagem mecanizada cujo objetivo é padronizar e homogeneizar as ideias dos indivíduos fazendo-os pensar e agir sempre de modo uniforme para o politicamente correto um debate aberto e sem censura além de ofensivo para as minorias é também subversivo inflamatório e gerador de discórdias devendo por isso ser censurado mas isso atenta contra a lógica básica o debate aberto é algo que por definição estimula a análise crítica e impede a uniformidade e a hegemonia intelectual o debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada garantindo assim uma voz exatamente para os grupos mais marginalizados e excluídos os quais em tese são o alvo da preocupação do politicamente correto se o indivíduo não mais tiver a liberdade de falar o que pensa ele não mais será capaz de pensar como bem disse o psicólogo Jordan Peterson a liberdade de expressão é suprema e está acima do direito de alguém de não se sentir ofendido com efeito não há o direito de não ser ofendido simplesmente porque isso caso realmente fosse impingido levaria a extinção do próprio pensamento o ser humano por ser capaz de pensar sempre poderá soar ofensivo a alguém querer proibir a expressão do pensamento significa proibir o próprio ato de pensar conclusão e um teste no final o que temos hoje é apenas uma defesa simétrica da liberdade de expressão só é lícito aquilo que me agrada aquilo que me ofende deve ser proibido só que defender a liberdade de expressão de minhas ideias não é mérito nenhum tampouco representa qualquer utilidade social o verdadeiro mérito está em defender a liberdade de expressão daqueles que nos ofendem profundamente e então vencê-los no debate por meio da razão a censura prévia é simplesmente o método a que recorrem os intelectualmente incapazes no geral se você é de esquerda e defende censura e punição aquilo que você considera discurso de ódio da direita você está apenas defendendo o privilégio da sua seita de abolir a expressão das ideias alheias e vice-versa a universalidade da liberdade de expressão não existe para proteger aquilo que nos agrada mas sim para proteger da censura aquilo que nos ofende caso cedamos ao encanto de censurar aquilo que nos desagrada em vez de criarmos uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico do questionamento e dos diálogos estimulantes estaremos apenas criando robôs com pensamentos padronizados e homogeneizados abrir a caixa de pandora da censura pode acabar estimulando outros grupos a fazerem exatamente o mesmo acabando assim com a liberdade geral de expressão e com toda a nossa capacidade de debate baseado na razão com efeito estaremos atacando a nossa própria capacidade de raciocínio não há mágica o livre intercâmbio de informações e ideias é crucial para o progresso de uma sociedade livre por isso toda a forma de política do pensamento deve ser abolida por fim um teste alguns países europeus como a Alemanha transformaram em crime o discurso de ódio hate speech na internet na prática as mídias sociais Google Facebook e Twitter serão severamente multadas caso permitam que seus usuários façam discursos de ódio em suas plataformas por uma questão de lógica isso implica que agora é ilegal odiar Hitler e o holocausto na internet também significa que o marxismo que fomenta o ódio dos assalariados aos capitalistas estimulando o assassinato de capitalista se tornou ilegal você apoia? essa é a leitura eu vou deixar vocês com essa última questão eu não vou fazer muita análise desse texto visto que eu já me estendi bastante no vídeo da escola de Frankfurt se você não assistiu eu recomendo que você assista fala bastante do mesmo assunto então eu vou inclusive reler esse último parágrafo para encerrar o vídeo por uma questão de lógica isso implica que agora é ilegal odiar Hitler e o holocausto na internet também significa que o marxismo que fomenta o ódio dos assalariados aos capitalistas estimulando o assassinato de capitalistas se tornou ilegal você apoia? uma boa noite e muito obrigado e muito obrigado